Vamos lá, vamos pro Mato Grosso. Sou do mundo rito de Goiás, sou do mundo rito de Goiás. Jacarão dia, 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 manhã, comprei fazenda em Ponta Fona. Eu tiro o lar, o papel e 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 o papel. Eu mato jacaré, eu mato jacaré, eu mato jacaré. Todo mundo sabe, já deu no jornal. O meu bom repórter é mesmo especial. Atenção no canal, atenção no canal. Mas todos têm que cruzar os braços, pois para o dólar não há empataços. Antes de procurar o papel e o papel e o papel e o papel. Eu mato jacaré, eu mato jacaré. Eu mato jacaré, eu mato jacaré, eu mato jacaré. Eu mato jacaré. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL